E aí seus loucos, bem-vindos aí ao manual quase completo para a compra da sua primeira Harley-Davidson ou Upgrade. E no nada mais justo que a gente começar com a moto mais icônica, na verdade a mais antiga ainda em produção na Harley-Davidson. Vamos lá? Eu sou Flávio Terra do canal Los Condes e a gente resolveu iniciar essa série aí guia quase completo para a compra da sua primeira Harley-Davidson ou Upgrade, seja como for. E esse vídeo é uma série que a gente vai fazer explicando todas as linhas da Harley-Davidson aqui no Brasil que você pode achar para você escolher a sua primeira Harley ou fazer o Upgrade. Cara, nada mais justo do que a gente começar com a icônica Sportster, cara. A Sportster, a Harley mais antiga ainda em produção, saiu aqui do Brasil, mas ainda está em produção nos Estados Unidos e é o modelo mais antigo ainda em produção. E ao contrário do que todo mundo fala, não é moto de entrada não. Então esse guia é bacana porque é o seguinte, cada moto depende da proposta que você quer para ela, entendeu? Não tem moto pequena, moto grande, não é nada. Depende do uso que você está propondo para a moto. Esse vídeo é patrocinado com muita honra pelos Locomember, cara. Obrigado aí os Locomember que estão com a gente aí no canal e estão apoiando a gente aí. Se você não é, pode ficar louco aí embaixo, entra no canal, seja um membro do canal e ajuda a gente a continuar produzindo esses vídeos. Agradeço a todos os Locomember que estão com a gente nessa empreitada aí, cara, que valeu mesmo. E Sportster, cara, para você ter uma ideia, vamos contar um pouco da história dela? O mundo estava se adequando ao pós-guerra e muitas marcas começaram a invadir os Estados Unidos, inclusive. Norton, BSA, a Vincent, que era produzida então, já estava vendendo moto para a Argentina, aqui para as forças policiais da Argentina. E a Harley, apesar de ter vendido muita moto durante a guerra, fez uma graninha boa, estava numa maré meio baixa. Por quê? Porque as Triumph estavam ralando, cara, as Bonneville da época, estavam ralando as Harley Davidson, cara. Estava feio o negócio, cara. E aí, sabe que a zoeira não vem de hoje, não. A zoeira vem desde aquela época lá. Então, quem tinha a Triumph, as inglesas, estavam zoando o pessoal de Harley Davidson. E aí, em 1957, tinha, antes do 57, que na verdade tinha um modelo que era praticamente uma Sportster. Mas em 57 foi lançada a Sportster, com motor Ironhead ainda. Era um motor Ironhead na época. E aí ela foi evoluindo. Pô, em 57, já com Ironhead, ela se mostrou na época uma moto, para aquele momento, ao Purpose, né, que a gente fala de toda a proposta. Então, ela era boa para andar na terra, subir montanha, flat track, começou a dominar no flat track e tudo. Virou uma moto queridinha da época, fez a Harley Davidson dar uma ressuscitada. Em 1970, o Streamliner, né, que era aquele veículo para alcançar, bater recorde de velocidade, ele alcançou 265 ponto alguma coisa milhas. Nos Estados Unidos, eles começaram até a fazer uma campanha na época, nos anos 70, 60, 70, para dizer que a Sportster era uma moto amigável, de família, tudo porque, cara, virou muita Chopper e muita Bobber em cima de chassi de Sportster. Era a moto malvadona, cara, na época lá. Nos anos 70, inclusive, a Harley Davidson, na época que estava pela gerência da AMF, foi criado um modelo icônico, que era o modelo de 200 anos de independência dos Estados Unidos. Modelo bonito, tudo. Então, quer dizer, a Sportster vem acompanhando a história do mundo aí desde 1957, cara. E só que tinha um detalhe. Ela já foi a primeira a vir com a embreagem e o câmbio. O câmbio, cara, ao contrário do que é hoje, era do lado direito do pé. Era no seu pé direito que você mudava o câmbio. Antes era o câmbio na mão, né, que você trocava aqui do lado do tanque e a embreagem no pé. Depois passou a embreagem para a mão e o câmbio do lado direito. E agora, né, do jeito que está hoje em dia, em 75, passou o câmbio para o pé esquerdo com a embreagem para o pé esquerdo. Do jeito que está hoje. Até 1975, o câmbio era do lado direito. Em 1986, já nasceu o motor Evolution. Mas a Sportster já veio desde aquela época com uma pegada forte. Vamos dar uma passada nos modelos de Sportster que tem hoje aqui no Brasil, tá? E a gente podia contar uma história toda, mas os modelos que a Sportster trouxe aqui para o Brasil. E a gente podia contar uma coisa com uma pegada forte. Ela trouxe a Low, a Custom, que era aquele com comando avançado, né? A 883R, a Iron, a Nightster, a Roadster, a Forte 8, a CA e a CB 1200. Então, na linha de 1200 nós temos a Iron 1200, a CA e CB 1200. A CA e CB são modelos mais custom, com uma pegada mais estradeira. A Forte 8, bem chopperzona, né? Comando super avançado, tanquinho peanut pequeno, motorzão 1200 e a Iron 1200. E também tinha a XR, a XR 1200, que foi fabricada de 2008 até 2011, se eu não me engano. Que era uma moto com uma pegada mais esportiva, com muita tecnologia, suspensão, muito avançada nesse quesito aí. Era bem parecida a linha dela com as 750, né? Que eram usadas lá nos Estados Unidos para a competição. Inclusive, pelo lendário Evil Kinivar, né? Tá gostando do conteúdo? Dá uma força para nós, cara. Divulga para a galera aí. Deixa a sua pergunta. Faz seu comentário. Se inscreve no canal. Deixa o likezinho e todas aquelas coisas. Usos para uma Sportster. Se você tem uma 883, se você pensa em uma 883R ou a Iron, eu acredito que o uso dela seria para uma pegada um pouco mais urbana. Estrada, percurso de média, até média distância, vamos dizer assim. Ou se você for fazer uma viagem bem escalonada, porque ela tem o fator da autonomia dela, que não é tão grande, né? 180 a 200 quilômetros. E também tem o fator do conforto, que ela não é a moto mais confortável do mundo. E isso partindo de um pressuposto, né? Que você é uma pessoa já com uma idade e tal. Lógico, dá para viajar com qualquer moto, a gente sabe disso. Eu estou falando dentro de umas condições ideais para pessoas já, né? Que nem eu, um pouco mais rodadinha. Então, eu vejo o lado da 883 para isso. O uso urbano bacana. É uma moto com uma versatilidade ótima, ciclística gostosa, vai bem curva, posição de pilotagem agradável, né? Ela vai bem para esse tipo de coisa. Forte 8. Forte 8, eu acho que é uma moto muito urbana. Tanquezinho pequeno, né? Pegada malvadão, a posição de pilotagem você fica bem arcado nela. Malvado, bacana, mas é uma moto que você não tem muita autonomia com ela. Então, isso impossibilita você fazer viagens longas, inclusive até para você amarrar a sua bagagem e tudo. Ela não é uma moto, ela é uma moto bem peladona, né? Bem urbana, bem louca, por acaso. CA e CB, as 883, as 1200 Sportster, CA e CB. A CB é mais blackzona, né? Aquele dark custom, né? Que ela tem preto fosco, tudo pretão, bacana. E a CA é uma linha mais cromadona e tudo. É a mesma moto, mesmo motor, tudo. Uma moto com mais conforto, comporta mais um garupa, dá um pouco mais de conforto para o garupa, né? Te deixa numa posição mais confortável. E a XR 750, né? Que, desculpa, a XR 1200, que é uma moto com uma pegada bem esportiva, com uma ciclística boa, suspensão excelente, que é uma moto muito esportiva. Então, se você tem uma pegada mais esportiva, vai para a XR 1200. Se você quer viajar e quer uma moto que também seja bom por uso urbano, CA e CB 1200, que é uma moto com design legal, se você gosta de uma linha mais clássica, assim. Se você é malvadão, bad boy, Forte 8. E se você quer uma moto boa para andar na cidade, com estilo, bacana, tudo, eu iria para a Iron tanto a 883 quanto a 1200. As motos são iguais, só muda a capacidade, a potência do motor. Mecânica. Vamos falar de manutenção dessas motos? O motor Evolution é um motor sensacional, um motor muito confiável. Um motor que você fazendo a manutenção correta nele, não vai te deixar na mão nunca. O motor Evolution é de uma capacidade, assim, de resistência absurda. Se você pegou uma carburada, óbvio, você precisa ter um pouco mais de cuidado, porque o combustível nosso não é bom. Então, precisa sempre estar de olho, de fazer a limpezinha no carburador, dar manutenção geral, né? Deixar ela sempre em pezinha, bacana. Se você já pegou as injetadas, é só manutenção bacana. Preço de revisão? Vai de 500 a 800 reais. Manutenção relativamente barata e fácil. Assim, se você quiser, se é um curioso, um amante da mecânica, vale a pena, você vai tomar conta da moto, vai fazer as manutenções básicas da moto sem problema nenhum. Sportster, eu acho que a linha mais antiga e mais bacana da Harley Davidson, né? Você está andando em cima de uma lenda mesmo. Moto desde 1957 em produção no mundo, né? Agora nos Estados Unidos, a gente não tem mais aqui. Mecânica, alta confiabilidade, motor tranquilo. Ciclística, uma moto gostosa de andar, 883, muito fácil de andar, muito gostosa, mulher anda. Boa para a estrada, boa para a cidade. Boa para a estrada em percursos mais curtos, eu diria, tá? Dentro de um limite normal. Você, com uma moto tranquila, você consegue ir bem com ela. Manutenção barata, boa para a estrada, boa para a viagem, com exceção da Forte 8, que tem uma autonomia muito pouca, muito pequena. CA e CB, motos versáteis, com mais conforto para o garupa. Então, se você vai andar com o garupa, CA ou CB, as 1.200 CA ou CB, dão conforto melhor para o garupa. E uma linha mais retrô, uma linha mais clássica. Se você gosta de ser malvadão, bonitão, pá, Forte 8. Vai andar só na cidade? Forte 8. Se você gosta de uma linha arrojadona, modernona, Iron. Pô, Iron é bacana pra caramba, né? E se você quer torcer o cabo e fazer curva igual capeta, XR. Aí você está montado numa bela de uma bike, cara. Entre os modelos de Sportster, a que mais me agrada é a Iron, pela linha dela, motor pretão, sabe? Ela é toda dark custom, estilo bandidona. É uma moto que praticamente vem pronta já para a gente curtir ela. Só que, por ela ter a característica dela, ela é uma moto que não é... Tanto é que ela não vem preparada para levar garupa, ela é uma moto que tem uma suspensão um pouco mais dura. Então, ela chega a te cansar um pouco mais. A CA e a CB 1.200, apesar de serem um pouco mais confortáveis e terem uma pegada mais estradeira, na minha opinião, o estilo delas não é bacana. Pra mim, entendeu? Se for para pegar uma CA ou uma CB, eu já prefiro pular para uma Softail. E a XR 1.200 é um motão absurdo. Deve ser uma coisa para se divertir, porque a moto é forte, torcuda, tem muita tecnologia nela, muita ciclística absurda. Então, a moto é muito divertida e boa para torcer o cabo. Como eu não estou mais nessa pegada, né? Eu não me atreveria. Mas, entre todas as Sportster, eu ficaria com a Iron. Apesar da R, a 883R, oferecer, que já está descontinuada, oferecer uma série de coisas a mais, assim. Ela já vem com garupa, ela vem com a pedaleira do garupa, ela vem com freio duplo dianteiro a disco, quer dizer, ela tem mais segurança na freada, né? Então, a 883R tem esses benefícios. Customização. A Harley Davidson é a moto que mais propicia a customização, desde que o mundo é mundo, né? Então, quer dizer, já começou logo na sequência da guerra, o pessoal fazer chopper, depois, começaram a deixá-la mais peladona para poder fazer as competições de flat track, depois, a galera nos anos 70 também fazendo aquelas linhas bacanas, que a gente viu tanto no Easy Rider. E hoje, continua ainda a parte de customização. Por quê? Você pode pegar a sua moto e deixar ela com a tua cara. Aqui no Brasil, a gente já tem um monte de fabricantes de peças e acessórios para a customização da sua moto. Então, desde você colocar um escapamento diferente, um guidão, fazer uma pintura diferente, tocar pedaleira, manopla, manete. Então, você pode customizar a Harley da maneira que você quiser. Eu vou colocando aqui algumas customizações diferenciadas da Sportster, para você ter uma ideia, porque ela pode ficar bobber, pode ficar chopper, pode ficar... Cara, de acordo com a sua ideia. Você pode colocar guidão alto, guidão baixo. O teu gosto e a tua moto, cara. Você faz o que você quiser. É uma moto fácil de customizar. Tem vários... Tem muito acessório à disposição no mercado, tanto nacional quanto importado. E... E... Quanto a isso, você não vai passar vontade, não. Consumo. Uma 883. Até 1.200, elas chegam a consumir de... 21, 22, 23 km por litro na estrada. E, em média, 17, 16 na cidade. Lógico, depende da tua mão. Depende das condições de tráfego também. Não é uma moto que gasta muito, não. Ah, coisa importante, hein. Faixa de preço. Você hoje, apesar de todos os aumentos que teve, você acha a Sportster na faixa de 22, 24 mil reais, até 45, 46 mil reais. Então, você já começa a achar. Coisas importantes para se atentar, né, quando você vai comprar uma Sportster. Vê se a embreagem está bacana, se tem algum vazamento de óleo. Checa os cabos, a parte elétrica, para ver se está muito ressecada alguma coisa. E, o principal, que é a melhor coisa. Leva no mecânico da sua confiança, fala para ele fazer um pré-cheque da moto. Ele te dá uma olhada na moto, dá uma geral nela e fala, ó, a moto está boa, não está. Ou então, a moto precisa trocar isso, isso e isso. Ou precisa fazer isso, isso e isso. É a melhor coisa para você comprar uma moto com segurança. Não se preocupe com quilometragem da moto. Não se preocupe com relação ano-kilometragem. Se preocupe se a moto está bem mantida, se a moto está bacana. Então, o melhor conselho é, vá no mecânico da sua confiança. Peça para ele fazer um pré-cheque da moto, pré-cheque pré-compra de moto. Ele vai te dar uma geral na moto, vai olhar e vai te falar o que precisa, o que não precisa fazer na moto. Um toque, hein? Vai continuar a série. Nós vamos falar de soft tail, de dyna, vamos falar das V-Rod, das Turing, das CVO. Então, a série vai continuar. Se você tem alguma dúvida, algum comentário, deixa aí embaixo para a gente. Se curtiu, deixa o like. Se não é inscrito, se inscreve aí e siga Los Condes, cara. Valeu! Se inscreve aí e se inscreve aí e se inscreve aí.